Música 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 A gente vai se encontrar na casa, vamos lá! Eu já não sei o que fazer O inferno para encostar a minha casa Eu não sei mais o que correr Já fui despedido, mas não levou meu carro Agora eu vou começar com ele Será que ele vai? Agora eu vou começar com ele Já te derrubou Quem sabe o que eu vou deixar Eu fui despedido, eu fui despedido E se ficar comigo é porque Eu gosto de que? Do meu Eu sou despedido, eu sou despedido Eu sou despedido Eu sou despedido, eu sou despedido Eu sou despedida Aqui é o meu Eu sou despedido, eu vou estar Você gosta de que eu vá? Eu vou começar com ele Eu sou despedido, eu sou despedido Eu sei que tem mais segurança e tem trem Tchau, tchau Tchau, tchau